Eu gostaria de, primeiramente, fazer um retrospecto de toda essa questão do uso da internet pelos bancos como uma ferramenta tanto de automação de processo, numa visão interna, como de prover a coletividade em geral, serviços bancários e serviços de interesse dessa sociedade. E ao fazer isso, os bancos, como quase todas as instituições que se propõem a fornecer serviços e transacionar financeiramente nesse mundo, são sujeitos a diversos ataques. A semelhança do que a gente viu hoje mais cedo no que diz respeito à guerra cibernética, os bancos vivenciam no dia a dia, tanto do ponto de vista da intenção de obtenção de credencial com objetivo ilícito, como também as instituições que têm algum tipo de vinculação com o posicionamento governamental ou patrocínio de algum evento, são sujeitas a hacktivismos. Então, nesse sentido, o marco civil dá também um caráter muito propício de informações dos direitos e deveres, dos provedores de conexão, dos provedores de aplicação, que vão ser muito úteis na hora de você identificar e tratar eventos ilícitos. Então, esse é um viés inegável de benfeitoria e benefício do marco civil, ao deixar claro papéis e responsabilidades com relação a esse ponto. Lógico que algumas coisas vão ficar mais evidentes quando do processo de regulamentação, e nós aguardamos com ansiedade isso acontecer. Do ponto de vista das providências das instituições financeiras, ao se adequarem e estarem conformes com o marco civil, uma das frentes de discussão no âmbito da FEBRABAN foi a revisão mesmo de todos os termos de uso, que essa é uma questão importantíssima, de ter bem claro para os nossos clientes, e aqueles que fazem uso das nossas aplicações, tanto na internet quanto mobile, até que ponto os dados e informações serão usadas, e para que serão usadas, e o nível de autoridade e autorização que precisa ser negociada entre as partes. Então, eu acho que essas são as questões muito relevantes, que precisam ter claras, nós entendemos no Banco do Brasil que isso é uma questão de cidadania, é preciso ter claros papéis, a questão de analíticas e big data, esses dois assuntos fazem parte do dia a dia, então precisamos mais do que nunca deixar claro ao nosso cliente qual é o uso que vai ser dado da informação que é transacionada no nosso ambiente computacional. Então, se a gente puder discutir esses dois pontos, até que ponto os bancos e instituições financeiras podem minerar esses dados sem invadir a privacidade, então, eu acho que esse é o paradoxo a ser resolvido. E dentro dos bancos, eu não sei, eu acho que a gente pode colocar aqui, antes de passar para a parte de governo, a gente tem uma discussão lá fora, que está muito centrada no Google, que é a questão do direito de esquecimento. Eu acho que isso é uma questão que mais à frente, certamente, também deve pegar os bancos. Por exemplo, se eu sou cliente do Banco do Brasil e resolvo trocar de banco, será que eu vou poder pedir ao banco que esqueça os meus dados? Quer dizer, tirar, não usar mais nenhum dado? Vocês já estão pensando um pouco? Quer dizer, eu digo, não é o Banco do Brasil só, você falou muito de Febraban, de discussões. Vocês estão pensando já nisso, essa questão do direito de esquecimento, que hoje está ali no Google, mas que está sendo discutido? É um ponto bem importante a ser discutido. Lógico que, quando a gente fala de instituições financeiras, existem eventos e informações trocadas nesse ambiente, que tem valor legal e que tem tempos de retenção e de disponibilização que são definidos em lei. Então, esse direito de esquecimento, entre aspas, ele é limitado pelas questões legais. Então, é lógico que se a gente estiver falando de navegação em página, o direito de esquecimento é um item a ser discutido. Mas, quando a gente fala de movimentação financeira, transações que envolvem investimento, pagamentos, isso não se questiona. Porque existem outras legislações que vão estar sendo analisadas e que têm um valor maior do que o direito de esquecimento para isso. Vamos lá. Vamos lá.